Vejam pessoal, essa estação de energia solar portátil da Blueti pode ser o off-grid de uma residência com o melhor custo-benefício, o menor preço de uma grande estação que você pode conhecer. E também ela pode alimentar uma residência, algumas cargas da sua casa, utilizando uma placa normal rígida de 550W, 570W, uma grande placa, uma estação de excelente custo-benefício que tem poder suficiente para alimentar uma casa e com o preço das pequenas estações. Essa é a estação que eu quero mostrar e apresentar para vocês aqui, a C70W. Ela pode ser alimentada também com a placa portátil? Sim pessoal, mas vamos lá, vamos conhecer algumas características dessa estação aqui. Primeiro, o preço custo-benefício. Vocês vão conferir aí, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, o preço dessa estação que oferece uma grande potência, uma alta capacidade de bateria, compatibilidade com placa solar grande, potência em watts a ser na saída, que dá para alimentar cargas pesadas e preço de estação pequena. Essa C70P, ela possui aí saída em 120V, a Blueti está disponibilizando alguns modelos aí também em 220V, confira nos links que a gente deixa aqui. E ela, como eu disse, tem 1000W de potência na saída AC. Possui um banco de baterias Live Pio 4 de 864Wh. Possui aqui saídas USB-C de 100W, possui USB-C comum de 12W, possui saída de 12V, 10A, duas tomadinhas aqui AC. Tem recarga AC, entrada para recarregar na concessionária também, você faz uma recarga de mais ou menos 500W. Aqui, a tomada AC, na entrada AC, tem pino de aterramento e tem carregamento por indução. A gente vai conectar também no aplicativo da Blueti para verificar essa bela máquina. Liguei aqui em uma placa de 550W, nesse momento aqui de tarde, ainda mandando aí mais de 250W para a estação. Mas chega aí a mandar toda a potência da placa, no momento que está com o sol aí bem forte. Então, você pode alimentar cargas de até 1000W com essa estação. Lembrando que ela tem função no-brake, você pode ter cargas prioritárias, está alimentada aí, deixa ela conectada na concessionária. Uma placa solar conectada ou não. E quando faltar energia da concessionária, essa tomada aí, essa carga que você ligar aqui, vai continuar energizada. Com mutação de menos de 20 milissegundos, ou seja, um super no-brake também. Você pode usar como off-grid principal ou como no-brake. Como é que faz no no-brake aí? A carga alimentada na estação, a tomada ligada na concessionária e se faltar energia da concessionária, a carga continua alimentada pelo banco de bateria. Só vai utilizar na função no-brake quando faltar energia da concessionária. Ou um off-grid normal. Tanto você usando a placa solar de 500W, carregando aí a estação. Agora, final de tarde, quase 300W enviando para a plaquinha. Ainda tem sombreamentozinho ali das plantas. E você vai conhecer mais detalhado na bancada, essa super máquina. Vamos aqui ligar só umas cargasinhas para você ver. Posso ligar até 1000W. O que é que eu posso ligar aqui com 1000W? Alguns fogões de indução, alguns micro-ondas. Tem uma chaleira térmica aí de mais de 1000W que ela suporta. Ainda ela tem uma função especial que fornece uma carga super rápida do dobro de 2000W durante algum tempo. E a gente vai ver sobre essa função, como configurar corretamente para essa super função dessa estação. Vamos ligar agora algumas cargas nela. Veja pessoal, vamos ligar aqui uma carguinha. Tem uma serra aqui, tem esse ventilador já conectado. Um ventiladorzinho desse aqui, já estando 47W. Vindo da placa aí, final de tarde, quase 300W, 284W. Já com sombreamento aqui do pezinho de Siriguela, só está o toquinho. E quase 300W. E consumindo aí 47W da nossa estação. Nesse momento não está nem usando a bateria, porque está entrando 282W. Só consumindo 47W. Vamos dizer que não tivesse produção solar. Um ventiladorzinho desse numa bateria aí, numa estação que tem 864W por hora, já pensou? Quase 20 horas só de um ventilador ligado direto. Isso se não tivesse placa solar nenhuma. Mas durante o dia, podendo utilizar aí quase 500W sem mexer na bateria. E ainda ter no final do dia uma autonomia de 864W por hora. Numa estação que fornece sair de 1000W, a gente pode ligar cargas pesadas. Vamos lá ligar aqui, essa serrinha aqui. Essa serra. Serrinha pesada. Vamos botar uma carga aqui. 1300W. Ela, em vazio, já bateu ali quase 900W. Vamos verificar ela em funcionamento. Veja, em vazio aí. Chegou aí aos 900W. Só ela em vazio. Vou desligar aqui o ventilador e botar uma força aqui para cortar uma madeira para ver se ela passa a ir dormir. Veja, a gente que aqui só fez dois risquinhos, forçou um pouquinho, mais de 1000W e mesmo assim a estação aguenta. É uma estação que, apesar de portátil, ela possui características de gente grande, de estação grande com preço pequeno, com preço de pequena. Hoje eu digo que é o melhor custo-benefício em uma estação de energia solar portátil. 1000W de inversor, 864Wh, bateria, compatibilidade com placa grande de 500W, liga 1000W de aparelhos e por um preço de estação pequena. Vamos para a bancada conhecer mais sobre esta estação. Na bancada, pessoal, a superestação AC70P. Uma superestação na potência e na capacidade e com preço de estação pequena. Estação que conta com carregamento por indução, duas saídas AC com potência até 1000W, com modo Power Lift que pode chegar aos 2000W em cargas resistivas, saídas USB-C de 100W, duas saídas USB tipo A comum de 12W, mais outra USB-C de 100W. Inversor, como eu disse, de 1000W nominal. Saída DC com tomada de 12V, 10A. Carregador de indução de 15W para carregar seu celular sem fio. Monitoramento por aplicativo. Você pode entrar no aplicativo aqui da BlueT e monitorar o consumo no modo offline. Baixou o aplicativo na Play Store ou na loja de aplicativo do seu celular, ativou o Bluetooth, clicou em AC70P, você já conectou aqui no aplicativo da estação e vai ter também todas as informações na tela do seu celular. Carregamento através da concessionária com a tomada C e tem vários modos. Tem o carregamento turbo, onde você vai fazer recarga de 950W, carregamento silencioso e carregamento econômico. Tudo isso configurável aqui na tela da estação. Vamos dar uma ligadinha aqui na tomada da concessionária e vamos ver o modo turbo de carregamento da estação. Mandando aí até 950W de recarga. Para fazer uma recarga super rápida em mais ou menos 1h30. Nos modos mais lentos, chegando a 2h ou 4h de acordo com a configuração escolhida. Esse carregamento rápido é para quem precisa carregar super rápido, em pouco tempo aí, para manter sua estação completamente carregada. A entrada de carregamento por placa solar possui tensão de entrada entre 12 a 58V, permitindo ligação de grandes placas. Todos os cabos adaptadores acompanham aí a estação. Conectou o cabo de carregamento por placa, conectou os plugos MC4 na sua placa e já pode começar a carregar. Também possui o cabo adaptador para ligar na cigarrete do veículo e fazer o carregamento da sua estação no próprio veículo. Uma estação super compacta, 30cm por 25cm por 20cm de profundidade. Compacta e potente. Lembrando que é uma estação de onda pura senoidal, 60hz ou 50hz, você pode configurar rapidinho, como nós vamos mostrar agora. Para entrar no modo configuração, a gente pode segurar o botão DC e AC ao mesmo tempo. Entrou na configuração e a gente aqui pode alternar entre 50 e 60hz no P01, na primeira configuração. E navegando na segunda configuração, a gente tem aqui modo turbo ou modo silencioso. E aí a gente pode escolher modo silencioso, carregamento bem lento, modo turbo carregamento super rápido. E o carregamento normal é o carregamento em até 2 horas. Vou deixar aqui no modo turbo, vou alternar a configuração e a gente vem aqui para esse bracinho indicando força, modo power lift. Aqui ele libera que sua estação trabalhe em até 2.000 watts para algumas cargas resistivas durante certo tempo. Quando você precisar usar aparelhos bem mais potentes por um intervalo curto, lembrando cargas resistivas. Mudando aqui para a configuração 05, modo econômico, que também vai limitar a recarga, fazendo com que sua bateria tenha uma vida útil maior. Também no modo 6 aqui, a gente tem a opção de ativar e desativar o bluetooth para fazer a conexão com o aplicativo. E como sempre pessoal, a gente confere aqui a qualidade da onda do inversor da estação da Bluetti com o osciloscópio. A gente faz a conexão aqui da tomada no osciloscópio e vamos ver tanto a frequência quanto a forma de onda. Frequência 60 Hz, cravado, forma de onda senoidal pura, perfeita, sem nenhuma interferência aqui no espectro da onda. Essas estações tem uma qualidade incrível nos seus inversores. E para um super teste de fogo com essa estação, a gente vai colocar uma chaleira que passa dos 1000 watts, ligado aqui na estação, ao mesmo tempo o osciloscópio ligado. E vamos ver se tem alguma deformação na onda quando a gente puxa uma carga maior até do que a capacidade da estação. Vamos lá? Colocamos aqui água na nossa chaleira elétrica de mais de 1000 watts e vamos conectar na estação e ligar. Vamos lá? Chaleira ligada, consumindo 1033 watts, a onda está do mesmo jeito. Vamos desligar aqui e ligar de novo, acompanhar no momento aqui. Ligamos e a ondinha perfeita, mais de 1000 watts, 1033 watts. Vamos ver se está começando a ferver aqui. Começando a ferver com 1033 watts, uma estação de 1000 watts. Essa estação aí faz com que a gente dispense até a concessionária no nosso sítio, onde não tiver energia. Porque com uma placa grande e essa estação aqui a gente consegue alimentar muitas cargas pesadas. Essa foi a estação AC70P da Blue IT. Links aí na descrição do vídeo, aqui no Brasil mesmo. Chegou, chegou, chegou meu povo! A AC70P da Blue IT. Essa estação que tem preço de pequeno e desempenho de estação grande. Como eu disse, a melhor custo-benefício na minha avaliação. No momento, essa foi a que eu achei com o melhor custo-benefício. Gostou do vídeo do canal? Taca o like, taca, taca, taca o like também. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. Participar do salvo com a galera aqui no finalzinho do vídeo. E já já tem o salvo dos cababons nos vídeos anteriores. Estamos aí um pouco afastados de vários comentários. Porque nesse mesinho, pessoal, foi mês de férias. Nós fizemos algumas viagens. Deixei esses videozinhos gravados. E aí tentei responder os primeiros, como sempre. E depois a gente teve que descansar. São quase 20 anos aí de trabalho direto. Quase sem parar. Senão a gente não aguenta. Mas fiz um videozinho hoje chegando de viagem. Depois de rodar quase 2.000 km. E a gente trouxe aqui a AC70P para vocês. E não se esquece. Vai ter sorteio aí no mês de janeiro. Nas estações de energia solar portátil. A de janeiro é a EB55. Sorteio aqui do canal. Se torne membro. Um picolé por mês. R$ 7,99. Depois dessa aqui em janeiro. Já tem mais três na caixinha ali. Prontinha para enviar para vocês. Deixa eu olhar aqui. É a EB70S. É a AC2A. E a AC50S. Já tem ali mais três. Uma e mais três. Quatro estações para você se tornar membro. E participar do sorteio dela aqui no canal. Vamos ver quem foi o salvo ali. Doce que é bom. Cheio, 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 cabelo. Vamos ver. Felipe Heinz. São Bento do Sul. Santa Catarina. Grande abraço ao amigo. Wilton Lima. De Santa Rita. Paraíba. Ronaldo Cucuripiba. Paraná. Nosso amigo José Câmara. De Sabinópolis. Minas Galais. Luiz Henrique Viamão. Rio Grande do Sul. E Maranhajá. Na região de Santa Macaé. Rio de Janeiro. Sérgio Ferreira. Fribobó. Oi, 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 ele. Também no Rio de Janeiro. Grande abraço a todos vocês. E final de ano. Corrido. Fériazinha. Família. Mas a gente vai trazendo aí os conteúdos para vocês. Lembrando o link dessas estações na descrição do vídeo. Valeu.